Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, 31 de janeiro, memória de São João Bosco, presbítero, e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz, e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e disseram a Jairo, tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando, e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Palitacuma, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra dois momentos em que Deus manifesta o seu poder no meio do povo. É notável, no primeiro caso, a insistência do pai da menina que estava doente. Uma insistência que é fruto de uma fé. Quando não há onde buscar, quando tudo parece que não tem mais jeito, aquele pai recorre a Jesus. Jesus é símbolo de esperança, de vida. No meio do caminho, uma mulher que sofreu uma grave hemorragia, que acompanhava há anos o toca. Há certamente algo em Jesus que é diferente de todas as pessoas. O seu olhar, a sua voz, o modo como ele se comportava era uma atraente novidade. O autor sagrado faz questão de indicar que Jesus sentiu aquele toque na sua roupa. Uma força saiu dele. Quantos ao redor não haviam tocado em Jesus? Mas foi aquele toque que o fez sentir de modo diferente. Uma força saiu e ele olhou para a mulher. Essa força foi arrastada pelo desejo de cura dela, por sua fé. Vejam bem, a nossa miséria, as nossas enfermidades, quando tocam o Senhor, elas mudam. São convertidas em graça. No desenrolado texto sagrado, alguém anuncia que a filha daquele homem morre. Nesse momento, Jesus categoricamente se apresenta. Não tenhas medo. Basta ter fé. Meus irmãos, nada é impossível para Deus. O Senhor nos diz isso hoje. Levanta-te, tu não estás morto. Eu sou teu Deus. Se permita deixar que Deus opere na sua vida. Não dê ouvidos para aqueles que te aconselham a desistir. E no dia de hoje, reze pedindo a graça do encontro com Jesus, para que Ele nos ressuscite de todas as situações que nos afastam de seu propósito de amor. Assim seja. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.